Oi gente, como vocês viram aí, hoje eu tenho o privilégio e a honra de contar com a participação do professor Paulo Guiraldelli. Ele é doutor pela USP em filosofia, também é doutor em educação pela PUC, São Paulo, e tem mais de 40 livros publicados. E além disso, ele tem um canal no YouTube, que eu vou colocar o link para quem não conhece, mas imagino que a maioria dos meus inscritos conheçam, que tem mais de 90 mil inscritos e um canal que está forte aí na luta, resistindo a essa onda bolsonarista e resistindo a esse movimento neofascista no mundo, não é? E esse é o ponto de contato entre nós dois, porque todo mundo que conhece o canal aqui sabe que eu também estou forte nessa luta aí. Mas eu acho que eu devo apresentar o meu canal e dizer para os inscritos do Paulo Guiraldelli, que por acaso venham conhecer, que eu acho que eles vão encontrar aqui um canal também que tem muita identidade com esses ideais. Enfim, quem sou eu? Eu sou André Teixeira Jacobina, eu sou licenciado e bacharel em História, mestre em História Social Pesquisando Política e tenho meu doutorado em Saúde Pública também Pesquisando Política. E esse canal, A Nova Máquina do Tempo, seu nome é uma homenagem ao meu primeiro livro, A Nova Máquina do Tempo, que buscava trazer conceitos da ciência política, da história e da discussão científica para um público maior, não é? Então, para mais sobre o meu canal, aí vocês vão ver outros vídeos e vocês vão ver uma apresentação nova que eu estou montando para o canal. Também quero dizer que eu continuo participando do Desafio Mélios, é uma competição entre youtubers e gostaria que vocês votassem no canal, se vocês puderem, o link para votar está aí embaixo na descrição. E sem mais delongas, vamos para esse diálogo. Lá no final do vídeo, eu vou comentar mais sobre o formato do diálogo, certas escolhas e fazer um longo agradecimento ao professor e filósofo Paulo Guiraldelli pela gentileza muito grande que ele teve em participar aqui no nosso canal. Um abração, gente, e vamos começar. A primeira pergunta. Professor Paulo Guiraldelli, a onda bolsonarista traz consigo pensamentos anticientíficos, como criacionismo, terra jovem, que acredita que a terra tem 6 mil anos, negação da mudança climática, entre outros. Penso que isso pode ter uma repercussão extremamente danosa. Como o senhor, enquanto filósofo, vê o avanço dessa maneira de pensar e possíveis impactos na sociedade, nas escolas e na universidade? Bem, a onda bolsonarista, onda bolsonarista, é um anti-intelectualismo, claro, é parte de um anti-intelectualismo. Você tem gente falando que a terra é plana, você tem o desescolarizado mor da nossa república, o Olavo de Carvalho falando que não existe, o heliocentrismo é uma bobagem, as leis de Newton são uma bobagem. Veja só, essa onda anti-intelectualista, ela é presente nos Estados Unidos desde quando o mundo é mundo. Aliás, se você pegar os episódios da família Simpsons, tem vários episódios referentes a pessoas assim, deste naipe. O que acontece é que no Brasil nós tivemos um casamento da onda anti-intelectualista com a nossa baixa educação, nossa baixa qualidade do ensino. Isso é uma contingência, quer dizer, o Brasil está nos últimos lugares em exames internacionais de educação e também está nos últimos lugares no pagamento dos professores. Então, quando o pagamento dos professores é muito baixo, como no Brasil, você tem uma situação de incipiência das escolas, de modo que o público fica muito mais suscetível ao não entendimento de preceitos que em qualquer outro lugar são, preceitos científicos que em qualquer outro lugar já fazem parte do senso comum. Agora, no Brasil nós estamos enfrentando uma situação terrível, porque nós deixamos com que o próprio presidente da república seja parte dessa situação, o que vai demandar aí uma resistência muito grande daqueles que têm apreço à cultura e apreço ao funcionamento da própria nação, porque esse tipo de pensamento faz com que a nação não funcione. Você vai ficando à margem, vira uma tribo à margem do ocidente. Concordo profundamente. Estamos juntos na resistência, diria, uma resistência propositiva, que não apenas critica, mas que também traz ideias. E quando me perguntam, professor, por que criacionismos e pensamentos semelhantes são perigosos, eu penso assim, porque quem pensa isso pode também negar a mudança climática. E é quando chega um governo que nega a ciência, ele pode, por exemplo, ter um resultado desastroso como facilitar a queimada da Amazônia. Ou seja, existe um risco muito grande. E eu vejo também como parte do nosso papel aqui de pessoas que têm informação acadêmica de tentar procurar trazer a ciência para o senso comum, se tornar senso comum. E é isso uma coisa muito importante do papel do cientista e da divulgação da ciência. É isso aí. Vamos à segunda pergunta. Essa direita que está aí fala muito de uma suposta doutrinação realizada pelos professores. Porém, o que fica evidente para mim no diálogo com as pessoas é que no Brasil nós temos um processo de doutrinação feito pela direita, pelas redes sociais, em especial o YouTube. Não apenas gente como Olavo de Carvalho, mas canais como Mamãe Falei, Nando Moura e outros. Que estratégias o senhor recomendaria para se contrapor a essa doutrinação em massa? Inclusive porque essa doutrinação tem produzido um pensamento acrítico, no qual os ouvintes tendem a repetir o que dizem seus ídolos nesses canais. Olha, nós quando pensamos nesses canais do YouTube, que são canais de direita e que disseminam, criam um senso comum, bastante avesso à pesquisa científica, avesso à leitura, procuram politizar demais as questões. Então, tudo já é feito com viés político, de modo que o sujeito perde o apreço pela verdade, perde o apreço pela investigação. Ele quer defender a posição dele de uma tal maneira que ele já não se importa mais se a posição dele é falsa ou verdadeira. Ele está já possuído pelo espírito da retórica, pelo embrião da sofística no mau sentido da palavra. Você fala aqui para mim sobre, sabe André, Nando Moura, eu vi uma vez um vídeo desse rapaz me acusando de pedofilia. Aí eu nunca mais dei atenção para um cara desses, porque ele é um tonto, ele é um bobo, ele não tem a mínima ideia do que ele falou. Ele não leu o meu texto, ele não leu o meu texto e veio dizer que eu era pedófilo. Quer dizer, ele é uma pessoa completamente desonesta, completamente desonesta. Ele é um bandido da internet, porque a pessoa não lê você e vir falar de você, isso é banditismo puro. Ele, na verdade, deve ter uma mágoa desgraçada de professores, deve ter ido mal na escola, que nem o Olavo de Carvalho. Então vem fazer isso com a gente. Não dá para levar esse tipo de gente a sério, por mais seguidores que ele tenha. Aliás, é preciso relativizar um pouco esses bandidos que têm seguidores. Esse pessoal da direita tem bastante seguidor, mas a gente tem que ver também que as coisas que eles falam são coisas sensacionalistas, e o sensacionalismo sempre vai ter seguidor. Mais uma vez, concordo profundamente com o professor, e atacar a verdade, segundo o Jason Stanley, que recentemente fez uma reportagem para o New York Times, é uma das características do fascismo. Então aí vai um comentário interessante desses youtubers aí. Sobre os seguidores, sua observação é muito interessante, realmente existe muito sensacionalismo, isso justifica parte do sucesso deles, mas eu levantaria que parte do sucesso está relacionado a dinheiro sujo, vindo dos irmãos Koch e outras fontes de dinheiro bem duvidosas aí, que podem conseguir bastante publicidade usando uma ferramenta chamada Google Ads. Com mil reais, você consegue 100 mil visualizações no Google Ads, de uma forma não muito complicada. Então se você tiver dinheiro, você consegue fazer coisas serem bem populares no YouTube, e eu tenho uma suspeita forte, que tem um forte investimento aí, de certos setores, utilizando a ferramenta do Google Ads. Inclusive uma ferramenta que eu conheço, enfim, tenho estudado sobre isso aí. Terceira pergunta. O que o senhor pensa sobre Bernie Sanders e o movimento progressista americano? Olha, o Bernie Sanders é uma pessoa que eu tenho simpatia por ele, mas é óbvio que eu não tenho ligação com a política dele. Eu acho que é importante para os Estados Unidos ter uma frente de esquerda, mais a esquerda dentro do Partido Democrata, do que o Obama. Só que eu fico com o Obama. É porque eu acredito que esse... Não que eu não goste das ideias. Filosoficamente eu posso até gostar do Bernie Sanders. Filosoficamente eu gosto de muita coisa. Agora, a política, enquanto cidadão, Enquanto cidadão, eu prefiro o Obama, ele me dá mais condições de pensar num mundo liberal, onde o filósofo tem mais chance de se expressar. E o Obama tem uma preocupação liberal com a igualdade, o que o coloca no campo da esquerda também. Agora, eu concordo que muita gente achou que se o Bernie Sanders fosse o candidato, ele tinha condições de derrotar o Trump. Que é um pouco também o que aconteceu aqui, né? Se fosse o Ciro o candidato, provavelmente o Bolsonaro não teria sido eleito. Por quê? Porque o PT está desgastado. E lá quem estava desgastado não era o Obama, mas era a Hillary, né? Então, são questões aí que a gente nunca vai saber da verdade, embora, né? Eu espero que o Ciro continue e a gente possa fazer a campanha dele. daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, não. Já agora, né? Então, gente, tenho muita coisa para comentar sobre o que o professor falou aí. Até porque eu escrevi um artigo sobre o Bernie Sanders, sobre a eleição americana, que foi publicado na revista Saúde em Debate. E é interessante porque tem partes do que o professor disse que eu concordo, tem outras partes que eu tenho uma diferença, uma divergência, embora, predominantemente, eu tenho muitas concordâncias. Tem um aspecto aí que eu divijo um pouco do professor e vou exemplificar e explicar isso melhor no final. Inclusive, explicar um pouco sobre o caso do Evergreen College envolvendo o Brett Weinstein, que fortalece uma parte do que o professor disse, mas eu tenho divergência com a outra parte. Acho que eu ia falar muito e eu prefiro deixar isso para o final. Espero que vocês assistam no final esses comentários, tá certo? Então, vamos continuar as perguntas. Quarta pergunta. O que o senhor pode dizer sobre o pensamento político de Norm Chomsky, a crítica ao intervencionismo americano, e Richard Wolff, esse mais na economia? Sobre o Chomsky, eu não sei se ele tem uma política positiva. Eu sempre vi o Chomsky como uma pessoa que, do ponto de vista da filosofia da linguagem, eu não gosto. Ele tem uma posição essencialista, não é a minha, que eu sou um pragmatista. Eu não acho que nós temos estruturas linguísticas inatas. Agora, do ponto de vista político, ele faz várias críticas interessantes, porém, ele tem um viés da teoria conspiratória. Ele fala coisas que você não pode, em sã consciência, endossar. Como, por exemplo, os americanos não sabem o que se passa na Casa Branca, os americanos não sabem o que se passa no Pentágono. Como se ele soubesse. De onde ele sabe? Então, ele tem aí um pouco de uma certa paranoia americana que eu não gosto. Agora, se ele tem atualmente uma política positiva, uma política, digamos assim, de organização do movimento dos trabalhadores americanos, aí eu desconheço. Porque, realmente, eu sempre vi o Chonsky mais na crítica. E também não gosto das posições que o Chonsky endossa na América Latina, né? Assim, de peito aberto para tudo, sem crítica. Então, de peito aberto para o PT, de peito aberto para a Venezuela. Quer dizer, tudo, bastou ter alguma coisa contra o imperialismo, já vira santo. E nós sabemos que não funciona assim, né? Já era para ele ter um pouco mais de crítica em relação aos não-imperialistas que ele apoia, né? Porque dentro desse quadro do não-imperialismo, do contra o império americano, meu Deus do céu, quanta corrupção se esconde embaixo do tapete. E a gente vê isso com o PT aqui. O professor Paulo Giraldele, na verdade, levantou a principal crítica que eu tenho em relação ao Chonsky, que é justamente ele aceitar muito do que os críticos dos Estados Unidos estão dizendo, e justamente, de peito aberto, assim, acriticamente, o Chonsky aceita muito do que os críticos dos Estados Unidos dizem. Sobre a tal da filosofia positiva do Chonsky e do Richard Wolff, que imagino que o professor não conheça tanto assim, eu vou entrar em mais detalhes no final do vídeo e que, quem sabe, a gente pode aprofundar em uma nova conversa, não é? Então, vamos lá. Por fim, a quinta e última pergunta. O senhor defende que a filosofia seja disciplina obrigatória nas escolas de ensino médio? Eu creio, André, que a filosofia tem que ser obrigatória no ensino médio. Eu creio que não é possível, não é cabível você desprezar uma narrativa deste porte da filosofia, que é narrativa fundamental para todos os estudantes no mundo todo, no Brasil não ser uma narrativa importante. Acho que não dá para um estudante de ensino médio ficar sem ler A República do Platão enquanto que ele tem que ler Machado de Assis. Se ele tem que ler Machado de Assis e tem que ler, ele tem que ler o Platão. Quer dizer, nós temos aí vários veios culturais básicos para fazer com que um jovem se eduque e a filosofia e a sociologia são fundamentais nesse processo. Deveria sim ter duas horas de dia, duas aulas por semana, no mínimo, aí de filosofia e duas de sociologia, com uma articulação com a história e deveria se preocupar, o professor deveria se preocupar em levantar elementos da vida cotidiana dos alunos, mas sem se esquecer da leitura dos clássicos. Quer dizer, o texto clássico tem que ensinar o aluno a ler o texto clássico. Acho muito importante isso. Aqui nós voltamos a ter total concordância. Eu, inclusive, citaria a experiência que eu tive com um professor de filosofia saja no Colégio Oficina, que foi muito importante para a minha formação. Ele me fez pensar sobre o mito da caverna de Platão e muitas outras coisas do conhecimento da filosofia e eu li sobre Sócrates e li sobre o... enfim. E a proporção que eu entrei na faculdade, eu fiz história, eu também tive contato com material de filosofia, o que também foi muito importante para mim. Então, aí nós temos total identidade. Eu acho que todos os alunos de ensino médio deveriam ter essa oportunidade. em filosofia e em sociologia, enfim. Então, gente, vamos lá. Agora que vocês já viram todas as falas do professor, eu vou falar um pouco sobre o formato do diálogo e sobre algumas questões que eu empurrei para frente e queria deixar para o final. O formato. A gente conversou por e-mail e acabamos decidindo que eu mandaria as perguntas por e-mail e ele responderia em formato vídeo e depois eu editaria, como eu fiz aqui. Eu agradeço muito ele ter cedido um pouco do seu tempo para a gente. Ele tem um currículo extraordinário. Eu vou colocar na descrição o LAT deles e vocês podem ver que o currículo do professor é uma coisa, assim, impressionante mesmo. E é uma grande honra ter a participação dele aqui. E eu até entendo que ele tem achado essa forma inicial de mandar as perguntas, porque dá tempo da pessoa pensar, ponderar o que vai falar e tal. E torço para que futuramente a gente possa ter uma conversa também em tempo real, que tem uma dinâmica diferente, não tem talvez a objetividade que teve aqui, mas tem outras, digamos assim, potencialidades. Tem outras vantagens e tem algumas desvantagens, como a mudança de qualquer metodologia muitas vezes nos traz, não é? Sobre a primeira pergunta eu não tenho mais nada a dizer. Nós concordamos integralmente, estamos juntos na luta contra essa coisa obscurantista que vem por aí, não é? Na segunda pergunta, eu falando sobre o Google Ads, eu cheguei a usar, mas eu não tenho dinheiro para ficar usando com regularidade e eu tenho o depoimento de vários inscritos meus que eles veem muito o tipo de propaganda que é utilizada pelo Google Ads, sendo utilizada pelo pessoal do MBL e pelos outros canais. Então é uma suspeita forte aí. Claro que eu não tenho evidências incontroversas, mas tenho boas suspeitas que o dinheiro dos irmãos Koch está fluindo por esses canais e acho que tem que ser altamente investigado isso. Não que tenha necessariamente uma atividade criminal, não estou dizendo isso, mas é importante para a gente saber, para estar bem informado. Sobre a terceira parte, que tem uma parte que eu concordo e uma parte que eu discordo e agora eu vou explicar. Vamos lá. Eu suspeito, e o professor pode me corrigir se eu estiver errado, que quando ele diz que o Obama defende algo que facilitaria ele a atuar como filósofo e ele tem uma certa resistência com o Bernie Sanders ou com o movimento progressista americano, ele estaria se referindo, eu não tenho o que aconteceu no Evergreen College. E o que foi que aconteceu no Evergreen College? De forma bem resumida, o professor Brent Weinstein teve uma posição que era considerada impopular. Ele, que é um cara de esquerda, e ele foi censurado e pediram para ele ser demitido e quase que agrediram ele. Então eles demonstraram todo o autoritarismo e a incapacidade de lidar com a posição divergente, os alunos do colégio. E os alunos desse colégio, esse é um colégio ultra-progressista. Então eles mostraram esse lado autoritário que existe no movimento progressista americano e que eu sou altamente crítico, porque eu sou um democrata radical e é óbvio que essa parte dos progressistas eu reajo muito mal. Eu não colocaria isso na conta do Bernie Sanders, porque embora o Bernie Sanders eventualmente tenha falado coisas boas de progressistas que tenham essa característica, então ele comete esse erro, ele próprio nunca fez nada parecido com isso. E talvez tenha um elemento de desconhecimento em relação a setores que apoiam ele. Então eu não seria tão rápido em julgá-lo tão duramente em relação a esse quesito. Claro que minha opinião pode mudar com a apresentação de novas evidências, mas eu sempre vi, e tem um episódio envolvendo o Bernie, que quando ele vai abraçar uma menina muçulmana, que ele mostra que ele não faz o que esses progressistas fazem. O que esses progressistas autoritários fazem, entre outras coisas, é não admitir nenhum tipo de crítica a de nenhum tipo de cultura, como se todas as culturas fossem igualmente legítimas e que nada pode ser criticado nelas. E o Bernie disse, assim, olhando pra ela, e nós vamos defender a levantada das mulheres e o respeito às mulheres e tal, claramente dizendo que entre o mundo muçulmano, muitos países, como a Arábia Saudita, entre outros, não respeitam assim as mulheres. E que isso faz parte de um segmento, não de todos os muçulmanos, obviamente, mas de um segmento dentro do mundo muçulmano em que ele não aceita isso daí. Então eu acho que o Bernie tem episódios que ele se diferencia desse segmento progressista que é simultaneamente autoritário com falantes públicos que tentam evitar que eles falem e que, digamos assim, não admite nenhuma crítica a nenhuma minoria. Então se você tem críticas à religião islâmica ou ao comportamento de parte dos islâmicos, você não poderia ter essas críticas. Isso seria xenofobia e tal. Eles têm uma visão extrema em relação ao que é xenofobia e levam a xenofobia a um desrespeito da liberdade de expressão. Então esses progressistas, eu tenho uma resistência muito grande também. Agora, qual é a parte que eu discordo? Bem, a parte que eu discordo é o seguinte, o Bob Obama faz parte do que eu chamaria de uma esquerda corporativa dentro do Partido Democrata. E essa esquerda corporativa, embora o Obama seja dos mais simpáticos, e ele é, assim como o Joe Biden, que é o vice dele, a esquerda corporativa aceita bilhões de dólares de grandes empresas e de bilionários. E isso leva essa esquerda corporativa a estar muitas vezes nas mãos dessas grandes empresas e bilionários. E leva a corrupção não muito diferente da corrupção envolvendo o OAS, o Odebrecht, aqui no PT. Aliás, a esquerda corporativa americana e o PT têm vários paralelos interessantes que eu examino no meu artigo. Então eu vejo muito em comum, eu vejo vários traços. E o Partido Trabalhista Britânico, sob a liderança do Tony Blair, também tem muitas semelhanças. E o Jeremy Corbyn é diferente, é mais esquerda, e se diferenciou nesse aspecto. Então, nós... E aí eu estou buscando uma coisa até do Paulo Giraldelli, porque ele fala que a gente não pode deixar a liberdade como sendo uma coisa da direita. Eu já li isso sobre ele, que a gente não pode... A esquerda não pode ceder a liberdade para a direita. A direita faz aquele aproveitamento da liberdade no anarcocapitalismo, ou a liberdade significando apenas liberdade econômica, e que a esquerda tem que incorporar a liberdade enquanto valor. Concordo com ele integralmente. Mas eu diria a mesma coisa do combate à corrupção. A gente não pode deixar o combate à corrupção ser uma coisa da direita. A gente não pode pegar a via moralista, lógico. Isso é claro. Então, qual é a nossa estratégia? Tem que ser como os progressistas americanos estão fazendo. Eles estão defendendo que não tenha mais dinheiro para grandes doações, para as campanhas, via Super PACs, que é um Political Action Committee, que é um comitê de ação política, e a Super PAC não tem restrições de dinheiro. Isso basicamente, desde o Citizens United, decisão lá do Supremo americano, basicamente o dinheiro das grandes corporações fluiu para dentro da política e passou a... os políticos que já eram muito controlados pelo grande capital ficaram comprados mesmo, foram vastamente comprados no Partido Republicano e no Partido Democrata. Isso levou a coisas como, hoje, pesquisas recentes mostram que a maior parte dos eleitores do Partido Republicano querem o Medicare para todos. No Partido Democrata é até mais de 70%. E, entre independentes, também a maioria. Mas isso não existe nos Estados Unidos, por causa da influência das grandes corporações. Aliás, na Universidade de Princeton, o Miles Gillens e o Benjamin Page fizeram um estudo sobre isso, mostrando que os Estados Unidos, na prática, é uma oligarquia. É um país que tem uma estrutura democrática de mecanismos, mas que, na prática, funciona como oligarquia, porque são os bilionários e as grandes corporações que conseguem aprovar as suas leis. Então, diante disso tudo, apesar de eu ter minhas críticas ao movimento progressista entre Bernie Sanders e Barack Obama, eu não só fico com o Bernie, que se tivesse uma primária entre os dois e eu estivesse nos Estados Unidos, eu estarei indo de casa em casa, querendo convencer as pessoas a votarem em Bernie Sanders. Enfim, eu estaria fazendo campanha para Bernie. Então, essa é uma divergência, mas eu não vejo isso como um grande problema. Aliás, essa é uma coisa que a gente poderia conversar em um novo vídeo e tal, para a gente dialogar. Aliás, a gente ter divergências faz parte da democracia. Nunca a gente concordaria em tudo. Sobre o Chomsky, eu não me sinto em nenhuma condição de falar sobre filosofia da linguagem, então eu não vou nem comentar sobre isso aí. Sobre o discurso anti-americano, eu já falei da minha concordância com o professor Paulo Giraldele. Realmente, ele aceita muitas vezes os discursos daqueles que são contra os Estados Unidos de forma crítica, simplesmente porque ele tem uma veia muito crítica aos Estados Unidos. Agora, muitas das críticas dele aos Estados Unidos, patrocinando golpes e tudo mais, ele está coberto de razão. Então, é uma coisa meio híbrida com o Chomsky nessa crítica anti-americana, porque se por um lado ele está correto em criticar os Estados Unidos, por outro, ele aceita discursos de críticos dos Estados Unidos que muitas vezes têm seus problemas lá internos. O caso dos terroristas muçulmanos é um exemplo. É não que ele aceite o terrorismo, mas ele acredita no discurso político dos terroristas muçulmanos. E eu costumo dizer que eu acredito até na segunda página, porque eu acho que o discurso político faz parte do terrorismo islâmico, mas o terrorismo islâmico não se explica apenas por uma questão de geopolítica, ele se explica também por questões transcendentais, religiosas. Então, ele é um fenômeno mais complexo e o Chomsky muitas vezes reduz a questão geopolítica e aí eu discordo dele em relação a isso. Agora, sobre uma visão positiva em relação à classe trabalhadora. O Chomsky é anarco-sindicalista já há muito tempo e ele e o Richard Wolff, que é um economista americano, defendem uma economia de expansão gradual do que se convencionou chamar de democratização do espaço do trabalho, a cooperativa de gestão democrática. O Wolff é mais enfático nesse particular, eu estou lendo uma coisa que eu escrevi, associando a social democracia à defesa de direitos sociais e civis, enquanto compatível com a defesa de uma perspectiva libertária e emancipatória dentro do movimento progressista. O Richard Wolff, inclusive, ele tem sido mais enfático de dizer que o novo dever ser da esquerda progressista deve incorporar a democratização do espaço de trabalho. Eu tenho lido muito sobre o Richard Wolff, visto suas palestras e ele é uma das influências e o Chomsky concorda com ele nisso aí. Eles pensam muito semelhante nesse particular e existem outros intelectuais de esquerda, digamos assim, aderindo a essa perspectiva de democratização dos espaços de trabalho e eu, enfim, sou bastante simpático a essa perspectiva aí. E sobre a quinta pergunta, nós concordamos integralmente, não é professor? Então nós queremos sim que filosofia, que sociologia sejam disciplinas obrigatórias no ensino médio para que os jovens aprendam a pensar, aprendam a aprender, aprendam a refletir, se questionem sobre as grandes questões, porque quando você se abre para isso e abre para os clássicos e vai aos originais, você meio que, é como se realmente fosse abrir uma porta, porque a pessoa, a partir daí, ela começa a ganhar curiosidade e vê talvez até que o conhecimento é uma coisa muito mais fantástica, uma ferramenta muito mais potente e sem dúvida eu acho que a filosofia e a sociologia teriam esse papel de fazer as pessoas perceberem a beleza do conhecimento, do conhecimento humano e da história do conhecimento humano, enfim. Então aí nós temos total concordância. Para finalizar, eu queria dizer que, independentemente de eventuais divergências ou diferenças que eu tenha com o professor, que isso é da democracia, isso é normal, eu queria dizer que eu me sinto muito honrado e privilegiado, de verdade, de ter a participação dele aqui no canal e torço para que a gente tenha outras oportunidades de diálogo e outras oportunidades de conversar, porque eu vejo que só tenho a aprender. E sugiro que vocês façam como eu e deem uma olhadinha no currículo do professor para ver se se inspiram, porque é um currículo e uma trajetória, é uma biografia absolutamente invejável, ou talvez admirável seja a melhor palavra para a gente manter o tom da positividade aí. Mas é absolutamente admirável e inspiradora, eu diria. Inspiradora para todos nós que estamos aí no mundo da ciência e do conhecimento. Enfim, gente, foi um grande prazer e espero que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, e que compartilhe, que dê um like, porque a gente fica muito feliz de estar crescendo aí o nosso movimento de resistência propositiva, eu diria. Nós resistimos ao que está aí, mas estamos todos pensando e refletindo sobre ideias e propostas, não pensamos todos iguais em quais as propostas, mas o importante é que nós estamos dialogando e aprendendo uns com os outros. Um abração, gente, e até o próximo vídeo.